A paz do Senhor Jesus esteja com vocês, minhas bênçãos, estamos aqui mais uma vez para entrar na telinha de vocês, para entrar na casa de vocês, para falar com vocês através da palavra santa do Senhor, a qual o Senhor Jesus me trouxe nesta tarde para dizer que Jesus é maravilhoso, para dizer que Jesus é bom, para alertar as nossas vidas, alertar o povo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus só quer o bem para nós, não quer que nós venha a ser enganados, então a gente vai receber a receitinha de Papai do Céu nesta tarde, que Papai do Céu colocou no meu coração, nos meus pensamentos, para que eu possa passar para a amada igreja, amém povo do Senhor? Senhor, vamos para a palavra do Senhor, vamos orar, né, e agradecer ao Senhor Jesus pela palavra santa, a qual o Senhor Jesus já colocou em meu coração, tá bom, povo do Senhor? Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos dentro da tua altar, dentro da tua face, da tua presença, para te glorificar, te exaltar, te benizer, Pai, e te apresentar, Senhor, diante do teu povo, diante da tua igreja, Pai, a tua palavra santa, a qual o Senhor Jesus, Pai, já colocou no meu coração, meu Deus, que o Senhor toma a frente, toma a direção, toma o controle de tudo, o Senhor me usa, meu Deus amado, conforme, meu Pai, o Senhor quer me usar, Senhor, da forma, meu Deus amado, da direção, meu Deus, que o Senhor quer, aleluia, toma a posse, meu Deus amado, dos meus pensamentos, meu Deus, para falar com a tua amada igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor, a igreja do Senhor diz, amém! Amém! Vamos para a palavra do Senhor Jesus, que o Papai do Céu me deu nesta tarde, para a gente se alimentar, né, com a palavra santa do Senhor, com o bolo celestial, para que a gente venha ficar mais alimentada, para que a gente venha ficar mais forte, né, com a palavra do Senhor. Jesus me deu a palavra dele em Mateus 24, Mateus 24, e o título da palavra, A palavra do Senhor diz assim, o sermão profético, o princípio de dores, amém, povo do Senhor, e diz assim a palavra do Senhor, E Jesus respondeu e disse-lhe, Acativai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, os seis, e ouvireis de guerra, e de mulouros. De guerra, olhais, não vos assustei, porque é, ministre, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, Porque se levantarão, nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremoto, em vários lugares, Mas todas essas coisas, não, mas todas essas coisas, são o princípio de dores. Então vos não se engane, então vos não se entrega, para ser, para ser, disse, atormentado, e matavão, e sereis odiado, de todas as, gente, por causa do meu nome. Este tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, se aborrecerão, e sugirão muitas falsas profetas, e enganarão muitos, E por ser multiplicado, a iniquidade, o amor de muitos, esfriará. É o que nós estamos vendo, né? Povo do Senhor. Aleluia, aqui é só a palavra do Senhor Jesus, né? Confirmando o que está acontecendo no mundo, né? Como a gente já está vendo, né? Nação contra nação, povo contra povo, né? A gente já está vendo, aleluia, glória a Jesus, grande santo, fome, a gente já está vendo peste, A gente já está vendo terremotos, né? Em todos os lugares, né? Em vários lugares, né? A gente já está vendo, aleluia, as dores, né? Nas pessoas, né? Igreja, as pessoas perdendo entes queridos, né? E não tem dor mais forte do que esta dor, né? Povo do Senhor, as pessoas doentes, as pessoas precisando, né? Aleluia, glória a Jesus, uma das outras. A gente está vendo também os escândalos, né? Aqui a palavra do Senhor também já está falando de escândalo. Aleluia, glória a Jesus, a gente também está vendo. A gente está vendo também os falso profeta, né? Enganando o povo de Deus, né? Dizendo que é Deus e não é. Aleluia, enganando com mentira, enganando com fracautua, né? Isso aí a gente já está vendo, né? Minhas bênçãos do Senhor. E também estamos vendo, né? Aleluia, muito amor de muitos esfriará, né? E o que a gente está vendo? As igrejas vazias, né? O povo tudo em casa, o povo não quer mais saber de orar, o povo não quer saber mais de buscar, o povo não quer saber mais de chorar nos pés do Senhor, o povo não quer saber mais, né? De congregar, né? O povo do Senhor. E o que a palavra do Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Que vai chegar, né? Aleluia, o tempo, aleluia de muitos, aleluia aqui, ó. E por si multiplicará a iniquidade e o amor de muitos esfriará, né? E o que já está acontecendo, povo do Senhor, né? Que a gente, isso aqui, a palavra do Senhor Jesus está muito clara, né? Dizendo, aleluia. E o que a gente está vendo é isso. E também está dizendo aqui na palavra do Senhor Jesus, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo e enganarão muitos. É o que a gente está vendo aí. Muitos profetas, muitos líderes, né? Dizendo que é Deus que está falando, é Deus que está entregando e não é, né? Porque eu já fui prova viva disso, né? Uma profetada que deram, aleluia, para mim, aleluia, glória a Jesus, grande santo. Eu sou prova viva disso, aleluia. Estava congregando em uma determinada congregação e veio um profeta, né? Que não era da nossa cidade, era de outra cidade. Era um tempo festivo, era um tempo de festa. E convidaram esse profeta para trazer a palavra de Deus. E eu, nesse tempo, eu estava grávida, né? Do meu terceiro filho, aleluia. E o meu sonho, aleluia, povo do Senhor, era ter uma menina. Eu já tinha dois meninos. E esse homem olhou para mim, eu estava grávida com sete meses. E esse homem olhou para mim e disse, Ei, mulher, que tu está esperando uma menina, né? E eu não pedi confirmação ao Senhor, né? E acreditei, minhas bênçãos. E acreditei, povo do Senhor. E acreditei nessa profecia, não pedi confirmação ao Senhor. Muito cuidado com as profecias que vocês recebem, né? E quando vocês vêm, aleluia, alguém profetizar algo para vocês, vocês peçam a confirmação ao Senhor duas, três vezes. Para que o Senhor venha confirmar, para que você não venha ser enganado, como eu fui enganada. Nesse tempo, eu congregava há poucos anos, há poucos tempos nessa congregação. E acreditei. E acreditei nesse profeta que veio de longe. Acreditei nesse profeta que veio direcionado do inferno, que não é de Deus, minhas bênçãos. Quando é de Deus, Deus fala, Deus cumpre. E acreditei quase que eu ia, né? Perdi meu filho e quase que eu perdi minha vida. Porque eu não acreditei, aleluia, na palavra do Senhor. Eu não acreditei, não fui pedir confirmação. Eu acreditei num profeta falso. Então, muito cuidado, minhas bênçãos. Muito cuidado. Passei muito mal. Tive meu filho, passei muito mal. Fui para a UTI, tudo, minhas bênçãos. Por conta de uma profecia mal dada. Por conta de uma profecia, um falso profeta. Então, tenha muito cuidado. Muito cuidado. No dia de hoje, eu recebo as profecias, mas eu vou pedir confirmação ao Senhor. Aleluia. Eu vou pedir confirmação ao Senhor se foi Deus que falou mesmo. Porque quando é Deus que fala, acontece. Quando é Deus que fala, se cumpre. Então, muito cuidado, minhas bênçãos. Muito cuidado, povo do Senhor. Com os falsos profetas. E o Senhor também está falando aqui. Aleluia. Glória a Jesus, grande santo. Que a gente não venha se assombrar. A gente não venha. Aleluia. Glória a Jesus, grande santo. Aleluia. Ficar atribulado com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque é o princípio das dores. O Senhor fala na palavra dele. Que quando o Senhor ficar perto de vir, vai acontecer muitas coisas. O que a gente está vendo aí, né? Povo do Senhor. Que vocês venham se alertar. Que vocês venham acordar. Que vocês venham buscar o Senhor Jesus. Que vocês venham mergulhar na palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus fala bem claro aqui, né? Glória a Jesus, grande santo. E também no nove dia. Então, vos não se enganem para que seja atormentado. Aleluia. Glória a Jesus, grande santo. Aleluia. E matavarião seres o diálogo de todas as gentes. Por causa do meu nome. Aleluia. Glória a Jesus, grande santo. O que o Senhor Jesus quer dizer é que muitas... Aleluia. Muitos de nós vamos ser odiados. Muitos de nós vamos ser odiados por conta da palavra do Senhor. Por conta da profecia do Senhor, que é a palavra santa. Não existe maior profecia do que aqui, ó. A palavra do Senhor. Aleluia. E por conta que... Aleluia. Os verdadeiros, né? Porque tem os enganadores e tem os verdadeiros, né? Tem o jôo e tem o trigo. Então, vocês têm que estar com o ouvido inclinado para o céu para entender quem é de Deus e quem não é. Quem é da luz e quem não é. Então, o Senhor Jesus está dizendo muito às pessoas que pregoar a palavra do Senhor vai ser odiado. Não foi diferente no tempo do Senhor. O Senhor Jesus entrou, aleluia, nesta terra. O Senhor Jesus viveu nesta terra. E o que foi que ele ganhou? Foi odiado por muitas e muitas pessoas. É povo do Senhor. Não é diferente no dia de hoje. Não é diferente. Essa palavra do Senhor Jesus é uma reflexão para nós hoje. Essa palavra do Senhor Jesus é um alerta para nós. Então, povo do Senhor, que você venha se alertar, que você venha acordar, porque Jesus Cristo de Nazaré está voltando. E você não venha temer a nada, porque o Senhor Jesus está no teu barquinho. O Senhor Jesus está guerreando por mim e por vocês. O Senhor Jesus está no controle do barco. Muitas vezes você pensa que o Senhor Jesus não está com você, mas ele está. Ele está com você. Ele está no controle do barco. Ele está no controle da situação. Ele está no controle, aleluia, da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle do teu trabalho. Ele está no controle da terra. A terra está na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus grande e santo. Não tem mais, aleluia. Porque este que está acontecendo é o princípio das dores. E tem muita gente que está atemorizado. Muita gente está com medo. Muita gente está apavorada. Muita gente que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, está apavorada. Está com depressão. Está, aleluia, apavorado. Aleluia com a sua mente. Aleluia. Porque, aleluia, barreira. Porque o campo de batalha do ser humano, o campo de batalha do escolhido de Deus é aqui na mente. É na mente, aleluia. E você tem que estar com a sua mente curada. Você tem que estar com a sua mente sã. Você tem que estar com a sua mente, aleluia, regojejada no céu. Porque é na mente que o inimigo quer usar muitos. Para jogar um contra outro. Um irmão contra outro irmão. Aleluia. Um povo contra outro povo. Uma nação contra outra nação. Se você, você bem observar, povo do Senhor, o mundo está todo estressado. O mundo está todo apavorado. Aleluia. Só basta você conversar com uma determinada pessoa. Você já observa. Aleluia. Ontem a gente foi num determinado lugar. Aleluia. A gente foi falar com a pessoa. Eu. Eu, a minha pessoa. Foi falar com a pessoa. A pessoa logo cedo. Eram as sete horas da manhã. E a pessoa já estava estressada. A pessoa não soube informar. Não soube dar informação certa. Ela não soube ultrapassar. Ela não soube passar. Aleluia. Para a minha, a minha pessoa. O que eu queria, aleluia, saber. Ela já começou a me tratar mal. Ela já começou, aleluia, se desviar do que eu estava perguntando. Então, o Senhor Jesus me mostrou. Aleluia. Essa pessoa muito apavorada. Muito estressada. E o Senhor Jesus disse. Se cala, filha minha. Fica ali num cantinho. E espera. Aleluia. Outra pessoa e fala. Aleluia. E o mundo. Aleluia. Onde você for. Aonde você for. Aleluia. O mundo está assim. As pessoas não se entendem mais. As pessoas ficam se estressando por pouca coisa. As pessoas ficam se brigando por pouca coisa. Aleluia. Só em você olhar. Só em você olhar. Aleluia. Para uma pessoa. A pessoa já quer brigar com você. A pessoa já quer se estressar com você. Aleluia. Essa semana também eu passei. Aleluia. Aqui no meio da rua. Aleluia. Fui para algum canto. E perguntei a uma pessoa. Um determinado. Algo que a pessoa estava vendendo. E a pessoa me tratou muito mal também. Aleluia. A pessoa já estava estressada. Já vim estressada. E eu. Calma, Senhor. Calma. E a pessoa muito estressada. Então. Isso aí, minhas bênçãos. É Deus mostrando a gente. É Deus mostrando. Aleluia. O mundo como está. Então a gente tem que ser diferente. A gente tem que transmitir paz. A gente tem que transmitir amor. A gente tem que transmitir. Aleluia. Luz. Aleluia. Aquele que tem luz. Transmite luz. Aquele que tem paz. Transmite paz. E aquele que não tem. Minhas bênçãos. Aleluia. A gente tem que levar a paz e a luz para essa pessoa. Aleluia. Para que o mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Venha a ser um paraíso. Aleluia. Enquanto a gente está aqui na terra. A gente tem que transformar esta terra. Num ambiente saudável. Num ambiente que a gente possa andar. Que a gente possa. Aleluia. Viver. Porque aqui, minhas bênçãos. Não é a nossa moradia. A nossa moradia é no céu. Aqui a gente está só de passagem. Mas enquanto a missão de nós não se cumprir aqui. A gente tem que saber viver. A gente tem que saber conversar com as pessoas. Então o Senhor Jesus me trouxe nesta tarde. Na sua casa. Aleluia. Me trouxe. Aleluia. Na tela da sua televisão. Na tela do seu celular. Para te dizer. Aleluia. Glória a Jesus grande e santo. Olhe para o dono do céu. Olhe para. Aleluia. Jesus Cristo e Nazaré. Medite na palavra do Senhor. De dia e de noite. Para que você não venha ser enrolada pelo inimigo. Para que você não venha ser enganado. Aleluia. Muitas vezes você está num ambiente. E você pensa que o Senhor está lá. E o Senhor não está. Muitas vezes você está com a pessoa. Pensando que ela é de Deus. E ela não é. Então muito cuidado. Igreja do Senhor. Muito cuidado. Alerta do Senhor Jesus na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus grande e santo. Doa o que doer. Aleluia. Mas fale a verdade. Pregue a verdade. Pregue a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor não é engano. Aleluia. Não vá atrás de profecia. Não vá atrás. Aleluia. Glória do profeta. Vá atrás do Senhor. Da palavra de Deus. Que essa daqui ela não mente. Essa daqui é verdade. Verdadeira. Aleluia. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Então muito cuidado. É um alerta para mim e você. Porque eu já passei por muitas coisas. Aleluia. E estou passando a minha experiência para você. Se alerte. Abra seu olho. E vá. Aleluia. Na direção do céu. Aleluia. Existem dois caminhos. O céu e as trevas. Qual é o caminho que você quer seguir? Então faça uma análise. E vigie. E se acorde. Aleluia. Se você está indo no caminho da luz. No caminho do céu. Ou no caminho das trevas. Muito cuidado para você não perder sua salvação. Amém povo do Senhor. Foi uma meditação que o Senhor Jesus colocou em meu coração. Aleluia. Um ensinamento. Aleluia. Não é uma pregação. Aleluia. É só uma reflexão. Para que você e eu venha receber do Pai. nesta tarde. Amém povo do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Medita o que foi falado. Tudo que foi. Aleluia. Falado aqui da parte do Senhor Jesus. E guarde na tábua do seu coração. Se você gostou dessa reflexão do Senhor Jesus. Né. Continue. Com. Aleluia. Com o dedinho na telinha. Né. Dando like. Se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito. E se você já é inscrito. Né. Glória a Jesus. Seja bem vindo. Né. Os demais irmãos. Aleluia. As demais famílias. Prosperar. Aleluia. Que estão chegando agora. Os novatos. Seja bem vindo ao canal Prosperar. Né. Aqui é uma família de Cristo. Uma família que quer levar você para o céu. Que quer levar você para o jardim. Né. Para a terra prometida. Que é o céu. Que o Senhor Jesus tem nos prometido. E a gente vai chegar lá. Né. Com a graça de Deus. Né. Se inscreva. Aleluia. Dê um like. Né. Passe para as demais pessoas. Né. Se você gostou. Dê essa reflexão. Não fique só com o bolo para você. Né. Compartilhe com outras pessoas. Para alertar outras pessoas. Para que a gente venha juntos subir para o céu. Amém povo do Senhor. Até outro vídeo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.